Esse vídeo é especialmente pra você que tem chifres, pra você boi, pra você gado bolsonarista que ainda insiste a cegamente defender o seu corrupto de estimação. Esse vídeo é basicamente uma lista de todas as vezes em que Bolsonaro e sua família se envolveram em esquemas e traíram a direita brasileira e jogaram a direita brasileira no lixo, na lama. Destruíram uma direita em ascensão, uma nova direita que surgia no país, a primeira desde o período de redemocratização e estão entregando um país com o Lula elegível e ainda com chances grandes de vencer as eleições. Então eu vou aqui ser muito claro, muito breve e muito objetivo em cada ponto que você, boi, vai ter na sua cabeça sempre que você continuar defendendo Jair Bolsonaro, entre mogidos, ruminares e patadas, você vai ter na sua cabeça todas as razões pelas quais você é considerado um bovino. Bom, 2003, esquema do Eduardo Bolsonaro sendo funcionário fantasma do Roberto Jefferson, ganhando 9 mil em Brasília enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro. Acúmulo de aposentadorias de Jair Bolsonaro, o sujeito que é contra privilégio, acumula aposentadoria de militares de deputado. Gabinetes de todos os deputados bolsonaristas, assim como de Jair Bolsonaro, absolutamente lotados no completo desrespeito ao dinheiro público. Proposta de ser contra a reeleição, mas está fazendo campanha para a reeleição desde o momento em que assumiu. A reeleição causou uma desgraça no Brasil. Tentou colocar o filho de embaixador e distribuiu 40 milhões de emendas para cada senador para conseguir isso, 40 milhões de emendas que poderiam ser muito bem utilizadas para aprovar uma reforma estrutural para o país. Ele preferiu nomear o seu filho embaixador e fracassar miseravelmente nisso. Depois, quando fracassou em colocar o seu filho, colocou um amigo de Gilmar Mendes, justamente Bolsonaro que se diz tão crítico ao Supremo e coloca que o Supremo é seu grande inimigo. Falou que extinguiu a TV Brasil, mas mantém os seus aliados e apadrinhados políticos por lá. Diz que ia acabar com o Tomalatacá, um governo que bate em recordes em distribuição de emendas, que fez com que a Codevasf do Vale do Paraíba ganhasse abrangência nacional. Hoje é uma super estatal dominada pelo Centrão, assim como outros órgãos-chave do governo, como a Fundação Nacional de Saúde, um dos principais órgãos de saúde do país, a UFNDE, de investimento em educação também, um dos principais órgãos do país, o Banco do Nordeste, tudo nas mãos do Centrão. O sujeito que dizia que se fosse pra fazer assim, tava fora, tá fazendo pior, pagando triplo de emendas do que Michel Temer pagou. Indicou um petista pra Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, sancionou o fundão eleitoral e tentou aumentar o fundão eleitoral, só não conseguiu por causa de uma emenda de minha autoria, que eu conseguia aprovar na lei de diretrizes orçamentárias, e, mas de todo modo, não aumentando, ele sancionou e dizia que se não tivesse sancionado, seria passiva de crime de responsabilidade. Engraçado que ele pôde sancionar o orçamento secreto sem cometer crime de responsabilidade, né, agora o fundão, se ele não sancionasse, aí seria crime. Defendeu a suspensão da investigação do Flávio Bolsonaro, né, apoiando, se reunindo com os advogados do Flávio, antes deles entrarem com aquela ação que fez o Toffoli suspender processos no país inteiro, né, com investigações de lavagem de dinheiro, de contrabando, de tráfico de armas, de contrabando, de tráfico de drogas e por aí vai, convocou manifestações pra manter o COAF com o Moro e depois lançou uma medida provisória pra extinguir o COAF. O COAF só não foi extinto por uma emenda de minha autoria, que preservou o conselho deliberativo do COAF com servidores de carreira e não nomeados políticos do Bolsonaro. Excluiu seu tweet pedindo prisão em segunda instância e trabalhou pra que a comissão da segunda instância, da prisão em segunda instância, fosse enterrado. O Weingalter da SECOM, né, contratou as próprias empresas e depois disse que ia ver depois se isso seria ilegal ou seria legal. Sancionou o juiz de garantias e defendeu o juiz de garantias em live em uma emenda do Marcelo Freixo do PSOL pros bolsonaristas que tanto dizem Ah lá, o Kim protocolou pedido de impeachment junto com as esquerdas. Pois é, com as esquerdas é o protocolo derrubado do presidente. E vocês que sancionaram a emenda pra proteger bandido do país inteiro. Muito bem. Colocou dois membros do Centrão em lideranças do Congresso, né, um ex-ministro do governo Dilma no Congresso Nacional e um ex-vice-líder do governo Dilma na Câmara dos Deputados. Colocou dois amigos do Toffoli, né, na esplanada dos ministérios, né, um na Advocacia Geral da União, outro no Ministério da Justiça, o sujeito que é, né, não faz o enfrentamento do Supremo. Por que que o Toffoli, o ministro do Supremo, tem indicação no governo? Por que que o Supremo tem participação no governo? Pois é, nem o Lula, nem Dilma, nem Temer, nem Fernando Henrique fizeram isso e nenhum deles tinha o discurso de enfrentamento ao Supremo que o Bolsonaro tinha. Agora, ele tá lá assistindo o jogo do Palmeiras na casa do Toffoli com seu dinheiro. Já defendeu o fechamento de hospital de campanha pra ter jogo de futebol, né, e o que é uma das coisas mais bizarras, uma das afirmações mais bizarras durante toda a pandemia. Campanha de propaganda durante a pandemia. Contratou 4 milhões em propaganda sem licitação. Indicação de Carluxo, né, mais uma das traições. Interferência na Polícia Federal, né, tentativa de indicar um amigo pessoal de Flávio Bolsonaro para a super... Inclusive nós, junto com o Rubinho aí, entramos com a ação, né, e conseguimos, né, a nossa ação foi bem sucedida em suspender a nomeação do Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, né. Espalhou notícia falsa dizendo que a OMS mandava crianças de 0 a 4 anos se masturbar. Isso não é logicamente possível. Dobrou os gastos com cartão corporativo, que eu, inclusive, aprovei a auditoria no Tribunal de Contas da União para fazer uma devassa, e vamos ter o resultado muito em breve dessa devassa nesses gastos secretos do cartão corporativo. Ideal justificativa de que ele gasta mais porque a família dele é maior. Passou o FNDE por uma indicação do Valdemar da Costa Neto, né, réu na Operação Lava Jato, né, condenado no Mensalão. Prometeu uma vaga na Suprema Corte para o Procurador-Geral da República, que faz a investigação contra o próprio Presidente da República. Aliás, tinha prometido que ia nomear o Moro, né, para o Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Moro. Recriou o Ministério da Comunicação para acomodar um aliado do Centrão. SECOM não mostra o quanto dá para cada emissora de TV e de rádio. O PT financiava a sua empresa de sua imprensa aliada, e pelo menos a gente sabia pelo menos quanto de dinheiro ia para cada veículo de comunicação. Com o governo Bolsonaro nem isso a gente sabe. Escondeu o Queiroz na casa do advogado da sua família, que agora é seu advogado pessoal, assinou uma procuração recentemente. A empresa da esposa do advogado dele recebeu 41 milhões de reais do governo em 2019. Colocou dois líderes no governo no Senado e na Câmara, que articulam contra a prisão em segunda instância. Nomeou o Ministro da Educação com um currículo falso, né? Olha, é tanta coisa que a gente se esquece do absurdo. O sujeito falsificou o currículo e ia ser Ministro da Educação. Michele Bolsonaro comprou o apartamento, assim como Flávio Bolsonaro, com dinheiro vivo. E todos os assessores de Jair Bolsonaro na época também sacavam o seu dinheiro. E tem provas disso já apresentadas pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Que não só Flávio Bolsonaro, mas os assessores de Jair Bolsonaro sacavam 100% do seu salário. Ó meu Deus, que coincidência. E ser ainda amigo de infância de Fabrício Queiroz, também uma absoluta coincidência. Nomeou para o Supremo Tribunal Federal um petista declarado, o Cássio Nunes. Uma decisão sobre a Lei de Ficha Limpa que flexibilizou a Lei de Ficha Limpa. Que o próprio Bolsonaro disse que se ele fosse o Ministro, ele tomaria a mesma decisão. Politizou as Forças Armadas, tentou decretar estado de sítio. Viu que não tinha apoio, exatamente como a Dilma fez durante o impeachment. Uma tentativa de dar um golpe de Estado. Mas viu que não ia ter o respaldo e aí voltou atrás e ramelou. Mas sempre fica nesse tensionamento, nessa ameaça de falar contra o Ministro do Supremo. De falar sobre fechamento, de falar de tensionamento. E de reunir ministros, inclusive numa tentativa muito bem retratada pela revista P.O.I. De juntar os seus ministros para discutir fechamento do Supremo quando o Queiroz foi preso. Gastou 2,4 milhões em férias em plena pandemia. E aí vai lá o deputado da base do governo e diz... Gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda para chegar. Que não teve férias porque o presidente não saiu do país. Essa fala está lá, está no canal. Foi uma fala registrada nas notas aqui gráficas da Câmara. É tão absurdo que eu preciso registrar aqui. Está registrado, né? Preciso registrar que está tudo gravado e que quem quiser ver, vai lá ver. Editou uma portaria para aumentar o próprio salário, salário do vice-presidente, salário de outros ministros acima do teto de gastos em plena pandemia. Super salários para o Poder Executivo em plena pandemia. Recusou a vacina da Pfizer pela metade do preço. E agora está sendo acusado de fechar um contrato de 1.000% de superfaturamento no contrato com a Covaxin. Aliás, se não tinha nada de errado com o contrato da Covaxin, por que o governo cancelou? E mais do que isso, até agora Jair Bolsonaro não explicou pedido de propina de 2 bilhões de reais por parte do seu Ministério da Saúde para aquisição da AstraZeneca pela empresa Davat. Falando um pouco sobre Flávio Bolsonaro, também que tem um pouquinho só de relação com o Jair Bolsonaro. São apenas aliados políticos, não tem nenhum vínculo familiar, nem nada do tipo. Pediu foro privilegiado na primeira oportunidade que teve do seu processo. Aliás, pediu foro privilegiado retroativo. Foro privilegiado de senador por um crime que ele cometeu quando ele era deputado estadual. Pegou 40 mil de reais emprestado da esposa, sem o pai saber. E quem fez o depósito foi o Queiroz. Homenageou o miliciano, empregou miliciano, empregou filha de miliciano, empregou esposa de miliciano. Manteve toda essa galera, gente fina, dentro do seu gabinete. O Queiroz pagou 60 boletos do plano de saúde de Flávio Bolsonaro. O Queiroz pagava mais de 7 mil em dinheiro das mensalidades das filhas do Flávio. Veja só, 7 mil reais de mensalidade de escola pago em dinheiro vivo pelo assessor acusado de fazer rachadinha, né? Meu Deus, com certeza não tem nada aí. Vendeu mais de 23 mil reais de panetone pra um policial militar, né? Como se o policial militar recebesse o suficiente pra comprar esse tanto de panetone. E como se fizesse sentido um único policial militar comprar esse tanto de panetone. Um amigo pagou um boleto de 16 mil reais em dinheiro pra ele. E ele disse que esqueceu, que não se lembrava disso. 48 depósitos de 2 mil reais também, sem nenhuma suspeita, né? Bom, vamos fazer 48 depósitos exatamente na quantia abaixo daquela que tá sujeita à fiscalização do COAF. Oh, meu Deus, que coincidência, não é mesmo? Faturou mais dinheiro do que qualquer franquia da Copenhagen com 1.512 depósitos repetidos. Faturou mais em dinheiro do que em qualquer outra loja do shopping. No mesmo dia que os assessores depositavam o dinheiro pro Queiroz, ele sacava da sua loja em chocolates e tinha esse lucro em dinheiro vivo. teve 300%, 300% de lucro em dois imóveis em cerca de um ano, né? De 170 mil reais pra 340 mil reais. Ou seja, a bolha imobiliária de 2008 foi praticamente toda causada pelo Flávio Bolsonaro. Porque dessa valorização que ele fez agora, dá pra entender como é que tinha a dançarina de stripper lá pegando empréstimo do banco pra comprar apartamento e alugar aquele apartamento depois na volta. Porque depois desse milagre de mercado de real estate de Flávio Bolsonaro, realmente todo mundo embarcou na bolha e fez a crise acontecer. Pagou 600 mil reais em dinheiro num apartamento e disse que não se lembrava. Pô, você manuseou só 600 mil reais em dinheiro e você não se lembra. Oh, meu Deus, não se lembra de 600 mil reais num apartamento que você comprou. Enfim, tudo isso é importante você ter na sua cabeça. Eu peguei aqui um terço das coisas que eu tenho registrado, sempre muito bem gravado pra me lembrar da razão pela qual Jair Bolsonaro é um dos maiores traidores da história da direita brasileira. E eu reuni e decidi colocar neste vídeo pra sempre você utilizar, relembrar esse vídeo pra quando vier um boi nervoso falando que você é um bumbum guloso, é do MBL, é um pessoal kids e não tem justificativa. Coloca assim, boi, fica tranquilo. Eu tenho muitos chifres ainda pra colocar na sua cabeça. Tá aqui, tome-lhe esse vídeo de presente. Tá bom, gente? Valeu, um bom pasto aí pra vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL